O que é o meu marido? O filho falou pra mim que percebeu que alguns vídeos meus, principalmente gravados no meu quarto, eu fico assim muito lá no fundo e aquela parede muito branca, que não fica muito legal. Que era legal eu fazer alguma coisa, né? Porque eu não tenho quadro assim naquelas paredes, né? E nem na minha cozinha, na minha cozinha também não tem assim quadros. Então acaba que fica assim uma coisa muito branca. E aí eu resolvi fazer alguma coisinha e eu queria mostrar pra vocês, tá? E eu também tô arrumando a frente da minha casa. Eu tô colocando uns paletes na parede pra colocar umas plantinhas, que é pra enfeitar a minha casa. Mas eu tô pretendendo começar a gravar também algumas coisas lá fora. Eu espero que fique bacana. Ó, galera, esses aqui são os paletes que eu falei pra vocês. Eu tô pretendendo colocar vasinhos de flores, que eu acho que vai ficar bacana. O pessoal perguntou se eu vou pintar, se eu vou envernizar. Não, eu quero deixar assim rústico. E aí eu acho que vai ficar bacana com os vasinhos de flores, né? Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês quando eu terminar de fazer, tá? Galera, esse aqui é o cantinho que eu enfeitei, porque é onde eu gravo aqui no meu quarto também, né? E é uma parede muito branca. Então eu usei essa foto que eu já tinha aqui, que foi usada no meu painel de 40 anos, no meu aniversário de 40 anos, tá? E essa aqui é a frase que eu sempre uso aí nas redes sociais, que é viver uma arte. Porque eu realmente acho que viver é uma arte. E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Ó, galera, esse aqui ficou o painelzinho aqui da minha cozinha, super simples. Mas é porque eu sempre gravo introdução dos meus vídeos, né? Falando alguma coisa, como vai ser a minha receitinha. E ficava muito branco, muito sem graça aqui atrás. Então eu coloquei aqui essas corujinhas. Super simples de EVA, mas acho que vai dar um charme. Espero que vocês gostem. Ó, gente, já finalizei a cozinha. Eu tinha mostrado pra vocês as letrinhas e as corujinhas, né? Aí eu fui na feira e o feirante me deu esse caixote. Eu pintei de verde com uma tinta que eu já tinha na minha casa, tá? Meu marido colocou na parede alguns ganchinhos, tá vendo? E aí eu coloquei os potinhos de açúcar e café. E eu coloquei esse arranjinho aqui, que é feito com garrafa, coberto com balão. Então, por enquanto, vai ficar assim, tá? Eu já tinha essa vontade de fazer uma prateleirinha assim, com caixote, né? Aí eu tava conversando com a Mari e ela falou assim pra mim, por que eu não fazia? Porque na hora que eu mostrei pra ela aquela letrinha ali com a corujinha, eu falei que queria colocar uma prateleira. E eu nem lembrei, né, de caixote. Aí ela que falou, pô Adri, faz com caixote. Eu falei, é mesmo, eu sempre tive vontade, mas na hora não veio a ideia, né? Aí a Mari que me ajudou. Eu achei que ficou bem charmoso. Espero que vocês tenham gostado. Ó, galera, minha jardineira tá ficando assim, essa lá parede, né? Que eu falei que eu tava fazendo com palete. Eu já pintei com uma tinta que eu tinha em casa. E agora meu marido tá colocando uns ganchinhos, tá? Pra gente pendurar os vazinhos. Aí só falta mesmo os vazinhos pra finalizar. Galera, eu tinha falado pra vocês que eu não iria pintar os paletes da jardineira. Mas o meu filho e o meu marido me aconselharam a pintar. Porque vai ficar no tempo, no sol, na chuva. E ia acabar estragando mais rápido. Então eu acabei usando uma tinta que eu tinha aqui em casa e pintei. Tá? Pra que conservasse mais tempo aí a minha jardineira certinha, sem estragar, tá bom? Tchau. 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 Tchau.